Não me venha falar de rios, montanhas, do céu, tudo é cenário, fundo de tela pra mim. Não me venha com seu geonacidismo, nem com esse orgulho da paisagem que te rodeia, para mim não interessa, é fundo, tudo é cenário de mim que estou em movimento. Em minha casa é velocidade, porque habito a velocidade em movimento perpétuo. Não me apraz o seu geonacidismo, mas o teu coração sentido e tua devoção muda, que te impede de ver as coisas como são. A natureza se movimenta de acordo com o meu movimento, é coadjuvante de mim, de tsunamis, tornados, tempestades, vulcões de erupção, maremotos, ciclones, clones, clones de tsunamis. A natureza se movimenta de acordo com o meu movimento, é coadjuvante de mim. A natureza se movimenta de acordo com o meu movimento, é coadjuvante de mim. A natureza se movimenta de acordo com o meu movimento, é coadjuvante de mim. O que é isso?